Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do AgroRecord. É hora de ficar bem informado sobre tudo o que acontece no campo. E termina neste domingo a 56ª Exposição Agropecuária de Goiânia, a 9ª Exposição Genética e Exposição Internacional do Nelore. O Goiás é um dos maiores produtores dessa raça. Os animais apresentados na exposição são selecionados pelo Programa de Avaliação do Melhoramento Genético do Brasil. E tem vaca que chega a custar mais de um milhão de reais. Nesta edição, o evento está ainda mais forte. Nós fizemos a junção de três grandes eventos, que é a 46ª Exposição Agropecuária de Goiânia, a 14ª Exposição Agropecuária de Goiânia, e a 9ª Goiânia Genética. Nós juntamos todos esses eventos que aconteciam de setembro a outubro, juntamos todos nessa data, para agregar público e mostrar também o que nós produzimos, desde o campo até uma capacidade maior, que é esse gado estabulado, o gado de pista. Como é que é receber o olhar crítico de um país inteiro em cima do que a gente produz aqui? É um prazer muito grande e uma honra, porque nós produzimos para ser divulgada e para ser difundida essa raça. Nós queremos difundir cada vez mais a genética de qualidade para o pequeno, médio e o grande produtor. Por aqui, o foco é excelência em genética e tecnologia. O circuito é importante para pecuaristas elevarem a sua produtividade. A Goiânia Genética, que trata da exposição dos animais que foram considerados pelos programas de melhoramento genético, os cinco maiores programas de melhoramento genético de bovinos do Brasil, seleciona os animais que são top e diferenciados durante o último ano de avaliação. São animais realmente testados como melhoradores, capazes de imprimir aos seus filhos características zootécnicas desejáveis na pecuária de corte. E aí, esses animais que são apresentados na Goiânia Genética. Por isso que torna a Goiânia Genética um evento diferente, porque para participar, os animais não têm que ser bonitos, não têm que ser isso ou aquilo. Eles têm que ser realmente testados por um programa de avaliação de melhoramento genético. E aí, sim, eles estão qualificados como melhoradores e aí eles podem participar da Goiânia Genética. Animais da raça Nelore padrão geralmente são brancos. Este ano, o melhoramento genético trouxe um resultado diferente, o Nelore pintado. Esse animal, inclusive, que a gente está vendo aí, ele foi avaliado pela Embrapa, ele foi campeão na prova do ano passado da Embrapa Cerrados Arroz e Feijão aqui em Santo Antônio. E numa ferramenta zootécnica, inclusive, muito moderna, que é a avaliação de conversão alimentar, que a Embrapa Arroz e Feijão está fazendo. Um laboratório que foi montado pelo nosso Fundepec Goiás. E esse animal teve a melhor avaliação de conversão alimentar. Essa ferramenta é tão importante que ela propicia sustentabilidade numa pecuária de corte. Quer dizer, o que o animal ingere, consome, é transformado em carne. Então, o animal que, com determinado volume de nutrição, ele produz mais carne, significa mais rendimento, mais lucro, mais sustentabilidade para o pecuarista. E esse animal foi o campeão, no ano passado, na avaliação da Embrapa, dessa ferramenta que é a avaliação de conversão alimentar. Wagner, vamos falar dessa atmosfera diferente que tem nesse evento, porque é um evento que traz essa qualidade da genética, essa excelência, mas também é um evento para fazer o bem, né? É, a Goiás Genética tem como responsabilidade social o Hospital de Câncer de Goiás. Tradicionalmente, desde as suas primeiras edições, a Goiás Genética traz o setor acadêmico aqui para dentro do Parque do Vico Teixeira. São mais de 10 faculdades com alunos dos cursos de Ciências Agrárias, Esotecnia, Veterinária, Agronomia, Engenharia Florestal. Goiás é referência em melhoramento genético. A genética, hoje, nós temos o que tem de melhor no Brasil e no mundo, na pecuária de corte, está aqui presente. E o Nelore, a raça Nelore, é a raça mãe do Brasil, né? É a maior raça pecuária bovina do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Nós produzimos mais de forma de qualidade, melhor a carne, é mais saudável do que as outras, né? Os estudos estão comprovando isso. E de uma forma sustentável, né? Preservando cada vez mais nossas propriedades, nossas águas e nosso meio ambiente. Os animais passam por julgamento. O julgamento, ele vai da categoria baby até a matriz modelo, né? Então, ele não tem a... A matriz modelo, ela vai de 10 até 20 anos. E o baby, ela começa a partir de 6 meses, né? 5, 6 meses, ele já participa desse julgamento. São feitos por faixa etária, né? Faz um comparativo morfológico do animal, né? O que ele está demonstrando a qualidade genética, desde aprumos até os aparelhos reprodutivos. E também a questão frigorífica e racial do animal, né? Todo o investimento para melhorar a genética aumenta o valor de cada animal. Nós temos animais a partir de 8 mil reais, né? Que é bem acessível ao pequeno e ao médio produtor, né? São reprodutores a partir de 8 mil reais. E aí, o céu é o limite, né? Nós temos animais também que têm uma genética valorizadíssima por conta de suas vitórias também em pista de julgamento. E aí, ele extrapola os valores aí do céu, sei lá, um milhão a mais. Um dos melhores momentos desse evento é um que o Sr. Ariston está vivendo agora, que o animal dele foi premiado. Olha a felicidade, ó. Troféu na mão, primeiro lugar. Lindo animal. Sr. Ariston, qual que é a emoção de trabalhar com isso há mais de 50 anos e estar sempre recebendo prêmios assim? É gratificante a gente chegar nessa posição sempre tendo um animal que destaca nas pistas. Isso significa que nós estamos fazendo o nosso trabalho, os meus filhos estão conduzindo com competência o trabalho que nós exercemos como selecionador de Nelore. Vamos falar desse animal. Me conta a história dessa bezerra. Essa bezerra, eu posso falar sobre o pedigree dela. Ela é filha do caiaque, que é um touro que destaca muitos animais, bem sucedido na pista. Filha da trufa. A trufa é filha do Gero, em vaca búlgare. Então, deu esse animal com esse diferencial racial especial. Com a reis que tem uma nobreza racial muito forte, um animal comprido, de estrutura forte, um animal profundo, musculatura bem forte. Agora ela é campeã, baby, está bem novinha. A gente fica imaginando o futuro desse animal. Quantos prêmios ainda não virão, né? Quando ela entrar para a carreira já de pontuação, nós acreditamos que ela vai sempre conquistar o campeonato merecido. Que riqueza, né? Que nós temos, né? Bora agora passar o olho no nosso mercado aqui, ver a cotação do preço dessa semana. Primeiro para o milho, preço médio semanal, a saca de 60 quilos, tendo vendido em jatai por R$ 31,25, e por R$ 31,66 em cristalina, uma variação de 2,65%. Tem também o preço do suíno. O quilo do animal chegou a ser vendido nas últimas semanas em outros estados a R$ 5,38. Aqui em Goiás, continua a R$ 5,00. Teve um avanço na exportação da carne suína só em Minas Gerais e Goiás que estão vendendo a R$ 5,00. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Goiás é o quarto estado que mais produz leite no país. Para discutir mercado e os desafios da cadeia leiteira, o Sistema FAEG Senar vai realizar na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, o quarto encontro estadual de empreendedores do leite. Nós recebemos aqui hoje o Antônio Flávio Camilo de Lima, ele é gerente de relações institucionais do Senar Goiás, para contar mais detalhes para a gente desse evento. Seja bem-vindo. Qual que é a proposta desse evento? O evento visa oportunizar aos produtores de leite acesso ao que tem de mais moderno, mais atualizado, informações para que ele possa fazer uma gestão mais aprimorada, mais apropriada e otimizada da sua atividade leiteira. São esperadas mil pessoas, entre mil produtores interessados no mercado do leite. Onde é que esse evento vai acontecer? Ele é de graça? Como é que as pessoas podem participar? Bom, primeiro, aproveito para reforçar o convite, a inscrição pode ser feita pelo site www.sistemafaeg.com.br, é gratuito o acesso aos produtores, nós teremos cerca de mil produtores presentes, e a duração é de um dia todo, ou seja, das 8 da manhã às 17 horas, no próximo dia 18, no Oliveira's Place. É um momento de bastante interação entre produtores, técnicos. Muita discussão, muita novidade, nós teremos aí análise de gestões de risco da atividade, um programa de competitividade, melhoria da competitividade apresentado pelo Ministério da Agricultura, e também os programas do Senar de Assistência Técnica e Gerencial. Além de casos de sucesso, enfim, serão muitas novidades e o produtor não pode ficar ausente disso. Claro, é bom a gente destacar também que além de eventos assim, gente, o Senar Goiás oferece assistência direcionada ao produtor de leite o ano todo, né? Sim, exatamente assistência técnica e gerencial, que é uma novidade. Nós já temos diversos grupos de produtores atendidos no estado de Goiás, é onde você, dando assistência técnica, que é aquilo que mais faltava ao produtor e hoje o Senar oferece, você melhora muito a qualidade da sua produção e também a sua competitividade. Além disso, a parte gerencial, que é de extrema importância em qualquer atividade comercial ou de empreendedorismo. A produção de leite há 20, 30 anos atrás, para o jeito que a gente produz leite agora, deixa esses produtores precisando cada vez mais dessa assistência técnica do Senar. As coisas mudaram, as exigências são cada dia maiores, tanto na qualidade e também a necessidade de otimizar o seu trabalho, porque o custo de produção aumentou muito, então as margens são cada dia menores. Então o produtor precisa se profissionalizar e nesse caso do evento também nós vamos trabalhar, é oportuno de dizer, iniciativas em que existe uma melhoria na relação entre o produtor e a indústria. Certo, pode convidar agora os nossos produtores que estão assistindo a gente mais uma vez para o evento. Nós precisamos reforçar, porque é um evento muito importante, é um evento anual, é o quarto evento. Goiás é um grande produtor de leite no Brasil, precisamos aumentar a nossa produção, mas acima de tudo precisamos que o produtor melhore a sua condição de vida. Então eventos dessa natureza tem por esse objetivo, melhorar as condições para que o produtor produza mais, mas acima de tudo ele tenha uma vida melhor. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. De uma calçada abandonada nasceu uma ideia que tem chamado a atenção. Um pedacinho do passeio público era sempre tomado por lixo e entulho e acabou se transformando em uma horta comunitária. O repórter Douglas Fernandes foi lá para mostrar para a gente. As folhas verdinhas vão se refrescando do sol forte e logo, logo estarão prontas para serem colhidas. É só sobrar um tempo livre que o Rodrigo faz questão de cuidar de toda a produção de hortaliças. Agora o que é diferente é o lugar onde os canteiros foram montados. Eles ocupam parte da calçada desta rua no Parque Ayanguera, em Goiânia. A ideia surgiu para se livrar de um problemão que incomodava os moradores. Essa calçada tornou local de depósito de entulho. Do entulho foi para o lixo e começou a trazer transtornos para a gente. Começou a aparecer rato, baratas e outras coisas. O mau cheiro. E aí, como eu tinha a horta em casa, a gente resolveu trazer essa horta para a porta aqui para a gente ter os benefícios e evitar que o pessoal jogasse novamente os lixos. A qualidade e as espécies das hortaliças são aquelas mais comuns, como alface e rúcula. Tudo é produzido sem o uso de agrotóxicos. A terra recebe apenas esterco para deixar tudo bem mais saudável. Cuidar de tudo isso serve como terapia. Todo dia, pelo menos uma horinha por dia, tem que tirar para molhar, catar os matinhos, edubar. Aquela mãozinha de amor também, que se não tiver também não vai. E todo mundo gosta de dar uma ajudinha. Adriano, sempre quando pode, faz questão de colaborar. Nossa rua aqui, graças a Deus, todo mundo ajuda, todo mundo interage entre si aqui. É uma rua bem atípica, inclusive na horta e tem outros momentos do ano também que a gente, a rua se encontra toda. Mas nada de atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas. Na calçada, sobrou um corredor para o trânsito de pedestres. Agora, o melhor de tudo é que toda a produção fica à disposição da comunidade. Qualquer um pode levar para casa a hortaliça que quiser. A novidade, claro, além de mudar aqui a paisagem da rua, mobilizou praticamente todos os moradores. Cada um ajuda como pode. Só que no começo, o Rodrigo teve um pouco de dificuldade, porque as pessoas não estavam sabendo o momento certo de fazer a colheita das hortaliças. Então, para orientar todo mundo, surgiu a ideia dessas plaquinhas. Muita gente, às vezes, não tinha, não sabia qual era o ponto ideal, o tamanho ideal. Aí surgiu a ideia, né, de um casal de amigos nossos que moram na rua também, inclusive eles que confeccionaram. E aí a gente pôs, aí já ajudou bastante. E ainda hoje você vai ver um comerciante que virou produtor de ovos. O negócio deu tão certo que hoje ele investe só em galinhas poedeiras. E já no próximo bloco, a gente vai mostrar para você a criação de lambariz. A produção anual dessa fazenda chega a quase 2 milhões e meio de lambariz. E o produto vai para várias capitais do Brasil. É já, já! Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord, trazendo informação de tudo que acontece no campo para você. Obrigada pela sua audiência. Gente, agora nós vamos ver os cursos para esta semana. É sempre bom estar bem informado e sempre se especializando para ter mais chances no mercado de trabalho. O Senar de Anápolis oferece curso de produção artesanal de doces do dia 15 até o dia 18. As inscrições estão abertas, tem mais informações lá no Sindicato Rural de Anápolis. Para esta semana também tem curso do Senar em Pontalina, cultivo e processamento de pimenta, do dia 17 até o dia 19. As inscrições estão abertas e tem mais informações também lá no Sindicato Rural da cidade, Sindicato Rural de Pontalina. Olha só o curso em Aragoiânia, manejo de pastagens. Curso tão importante nesse momento agora do agronegócio. Em 17 até o dia 19 as inscrições estão abertas e tem mais informações no Sindicato Rural de Aragoiânia ou pelo sistema faeg.com.br barra senar, que tem mais cursos lá. Agora eu quero falar para você de uma campanha que está dando o que falar, que é a campanha do Cicobi. Cicobi Capemais, que vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux 0km. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Você quer saber mais dessa campanha? Bora ver comigo aqui um vídeo do Cicobi Capemais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux 0km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapemais.com.br Promoção autorizada pela CPL, número 04-0007-00-2018 Você não vai ficar de fora dessa, né? Não vai. Olha só, carro, caminhonete, zero quilômetro, Cicobi Capemais. Participa! Agora a gente vai mostrar para você a criação de lambaris do seu sandoval. Fica lá em Corumbá de Goiás. Ele começou como funcionário e hoje tem a sua própria psicultura. A produção anual chega a quase 2 milhões e meio de lambaris. O destino do produto comercializado principalmente em Goiás, Distrito Federal e também em Minas Gerais. É a pesca esportiva. Você vai ver agora na reportagem do Douglas Branquinha. Muito usado na alimentação humana e também como isca para pegar peixes maiores, o lambari é bom de mercado. Um ponto importante para a criação comercial é a capacidade de crescimento rápido. Eles atingem a maturidade sexual com 3 a 4 meses, quando os machos medem de 7 a 9 centímetros e as fêmeas de 9 a 12 centímetros. A temperatura entre 26 e 28 graus é a ideal para iniciar o ciclo reprodutivo dos lambaris, que vai de agosto até março. Aqui na criação do Seu Sandoval, em Corumbá de Goiás, a 100 quilômetros de Goiânia, toda a produção é voltada para a venda de iscas para pesca esportiva. Eu tenho uma produção anual hoje em torno de 2 milhões e meio de lambaris. E ele é consumido mais aqui nas maias do lago da Serra da Meda, onde o pessoal faz muita pesca esportiva. Hoje ele cria em 24 tanques divididos em duas áreas arrendadas. O começo não foi fácil. Eu trabalhei primeiro de empregado num produtor de lambaria aqui da região. Aí quando eu saí, que eu larguei de trabalhar com ele, eu achei muito interessante. Falei, ah, eu vou começar a trabalhar, mas a situação financeira, a minha estrutura financeira, não me oferecia quase nada, sabe? E como eu sou muito conhecido no município, aí eu saí, dei uma volta, aquele pessoal que tinha um tanque, dois tanques, eu convidei para fazer parceria comigo. Aí no final, eu estava com 18 meieiros, todos os colegas e amigos meus aqui do município. E a gente tocou mais ou menos uns dois anos. E daí já veio aparecendo coisas melhores para mim. São três tratos por dia. Um nove da manhã, outro uma da tarde e mais um três da tarde. Quem coordena o tratamento é a Patrícia. Ela divide esse trabalho com os afazeres da casa dela. Geralmente é meio balde por cada tanque. Mas esses dois tanques maiores são quase um balde cada vez. Aqui a produção começa com os lambaris sendo colocados no tanque no estágio larval, bem pequenininha ainda. Aí, a alimentação aí é bem intensa. São quatro meses de quando é colocado na água até a fase de venda. 120 dias. Para isso, a alimentação tem que ser balanceada e tem que ser intensa. Nos primeiros 30, 35 dias, começa com isso aqui. A ração em forma de pó. Porque como o peixinho é bem pequenininho ainda, lá no estágio larval, não tem como comer coisa maior. Depois de 30, 35 dias, aí passa para esse aqui. O granulado, nessa primeira fase, ele um pouco menor. Nessa fase aqui vão mais 30 dias. Aí o lambari já alcançou dois meses. Metade do estágio aí até ele ir para a venda. Depois desses 60 dias, passa-se para esse outro granulado aqui, mais consistente, maior. Aí nesse aqui vão mais 60 dias. Até se completar os 120 dias ou os quatro meses até a venda. E a criação do lambari é assim. É bem simples. Às vezes, algum cuidado especial, algum trato, já vai trabalhado, colocado aqui na ração. E aí, ó. É só mandar para a água, ó. O bicho chega e pula. O primeiro cuidado é o tratamento do tanque. Aí você vem com... faz o tratamento com os remédios que é indicado para o uso veterinário, né? E vem aquela aplicação que a gente conheceu no longo do tempo, que é a prática nossa, sabe? Então você faz mais aquele remédio que deu certo, que assentou para você ter uma boa produção. Tem alguns predadores que é bom evitar. Desde o início das larvas até o final, sabe? Mas a gente não dá conta de combater todos os predadores. E também nem tem como, porque você não pode usar um inseticido, um veneno, porque vai prejudicar outra coisa. Então, assim, você tem que usar o método de caseiro mesmo, sabe? O lucro por peixe parece pequeno. Mas no total, quando se junta o todo, é bom. E quanto maior a produção, melhor é. A partir de dezembro ainda desse ano, eu quero estar com meus tanques, com a quantidade de piaba em torno de 3,5 milhões a 4 milhões. É esse patamar que eu vou alcançar com meus 10 tanques aqui nessa e 14 na outra. Rapaz, esse negócio dele aí é bom. Quem é pescador sabe, quando você vai comprar isca para pescar, vende por unidade, viu? O Douglas estava falando que o peso dele é pouquinho, mas olha só, por unidade quando a gente vai pescar. A baria é ótima, né? Um dos peixes mais comuns e também um dos mais preferidos. E ainda hoje, gente, nós vamos mostrar para você as delícias feitas com cajuzinho do cerrado. A fruta que está para todo lado em Goiás. E no próximo bloco também, você vai ver como funciona o trabalho de inspeção agropecuária que barra produtos de origem animal e vegetal nos aeroportos do Brasil. O funcionário destaque lá é um cachorro. Já já você vai ver o Léo aí, ó. Já estamos de volta com o AgroRecord. É muito bom ter a sua companhia te passando as informações de tudo o que está acontecendo no campo. Olha essa história. Para suprir a demanda de ovos no supermercado, um comerciante de Hidrolândia começou a criar galinhas poedeiras. Aquelas galinhas vermelhas. O negócio deu tão certo, gente, que ele também passou a fornecer ovos para outros comerciantes. A galinha ródia, também chamada de galinha vermelha, é conhecida pela alta produtividade de ovos. O som é mesmo parecido com uma indústria. Mas é que a produção de ovos aqui é grande. Eduardo, por dia, quantos ovos elas conseguem produzir? Aqui hoje nós estamos com a produção de 500 dúzias de ovos. É muito, né? E com isso a gente tenta trabalhar de uma forma melhor para estar sempre atendendo o mercado hoje. Por ser a gente pequeno hoje, a gente consegue estar agregando uma qualidade melhor no ovo. A gente faz os exames nas aves, na salmonela, faz no ovo. O mercado exige hoje isso da gente, né? E com a produção de ovos hoje, nós temos que trabalhar só com ovo vermelho, que nós optamos pelo mercado que nós temos, o mercado de ovo vermelho. E com isso a gente tem um mercado mais diferenciado. Aquilo que é oferecido para as aves na hora da alimentação aqui na granja vai refletir lá no mercado. Eduardo, essa é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, né? Isso. Como se diz, hoje o mercado hoje exige uma qualidade boa, então você tem que ter uma ração de qualidade, né? E hoje o que a galinha come é o que vai sair no mercado, né? O ovo vai para o mercado. E com uma ração boa de qualidade, você vai ter um produto bom. Como se diz, você procura uma matéria-prima boa, um milho bom, uma soja. O que tem aqui nesse composto aqui delas? Tem o que? Qual que é a composição? Aqui tem milho, tem soja, tem farinha de carne, tem calcário. Esse pontinho preto, o que que é? Isso aqui é o calcário. O que o calcário faz no ovo? Isso aqui ajuda na casca do ovo. É o calço, pode ajudar na casca do ovo. Ficar mais firme. É, você controla até a casca, como se diz, a casca fica mais durinha. Esse tá mais vermelhinho que o outro, por quê? Esse aqui é uma franga. Essa aqui tá com 24 semanas. Essa é uma galinha mais jovem? É uma galinha mais nova. Então ela tem uma casca, um ovo menor e uma casca mais dura. Ela tem uma galinha mais nova. E com isso... Ô Eduardo, uma galinha ródia, ela começa a produzir quando? 20 semanas ela já começa a produzir o ovo já. E aí de acordo ela vai aumentando, com a idade dela ela vai aumentando. Ela chega até 94% de produção. É, e ela vive quanto tempo assim, em plena produção? Você fala, agora eu tô aproveitando mesmo a ave. A produção dela mesmo são um ano e meio. Um ano e meio ela produz. Ela fica de um dia até 20 semanas, ela fica na parte crescendo, melhorando. Ela mesma, a carcaça dela pra produzir. E com aí ela vai, começa a produção dela. Essa aqui ela já tá com 85% de produção já, essas galinhas. Quer dizer que de agora em diante ela vai aumentar o tamanho desse ovo e produzir mais. Um ovo melhor. Ela vai aumentar o ovo e produzir mais um pouco. A produção dela vai aumentar a produção dela. Qual que é o custo de produção pra você hoje? Quando a gente vai pensar numa média assim, de investimento que você faz na alimentação, em melhora de galpão, é um custo que você tem. Vale a pena esse tipo de atividade? Ué, é assim, igual a gente fala, o ovo, a gente tá dando conta de manter o negócio, né? A gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais. E o custo, dá pra viver, né? Como se diz o ditado, né? A gente hoje não tem jeito, mas tá dando pra viver. O custo do ovo hoje é bom, não é ruim pros grangeiros, não. Em relação às outras raças, a galinha branca, por exemplo, o ovo branco, existe um cuidado diferente? A roda exige um cuidado diferente ou ela é mais fácil que as outras raças? Nós optamos pela galinha vermelha justamente por isso, né? Porque é uma galinha mais doce, é uma galinha mais tranquila, pra você ver. Nós estamos aqui conversando e elas tá aí parecendo que nós estamos fazendo nada, né? Elas estão tranquilos. A atividade começou através de uma necessidade que apareceu na época em que o pai de Eduardo trabalhava apenas com supermercado. Tava tendo um problema muito sério com um entregador de ovo e o fornecedor, né? Aí meu pai optou pelo... Ele falou, não, vou criar galinha pra vender no supermercado. E aí ele foi vendendo, vendendo, vendendo no supermercado e aí foi melhorando, aumentando o galpão. Aí ele começou a vender pros outros supermercados da cidade e aí nós já começamos a vender pra outra cidade. Hoje nós estamos atendendo aí umas seis cidades hoje. Começou com quantas aves? Começamos com 350. E agora? Nós estamos com 20 mil. Viu isso acontecer ou não? Foi rápido? Pode, devagarzinho, né? Não é muito rápido não, mas como se diz, a gente vai crescendo de acordo com o mercado a gente também, porque a gente não adianta a gente crescer demais e não ter o mercado, o ovo no mercado, né? Então vocês preferem trabalhar de uma forma mais firme, observando mais. É, mais devagar um pouquinho, porque, como se diz, não adianta você ter muita mercadoria e não ter pra quem entregar, né? Você tem que ter mais ou menos uma quantidade pra você estar mais tranquilo, né? Porque o ovo não é uma coisa que você tem que guardar. Você produziu, você tem que pôr no mercado. Como é que é a conservação disso aqui, o transporte, até chegar lá no mercado? Assim, o ovo, como se diz, nós falamos pela qualidade até justamente por isso, porque a granja hoje, o que produz ontem, nós já entrega hoje. Tá sempre fresco? Sempre fresco. Então, aí a gente ganha nessa qualidade, que é o ovo mais fresquinho, né? A granja sempre tá atendendo o mercado, assim, o mais rápido possível pra ter um produto bom na ponta, né? Eduardo, qual que é a diferença do ovo branco pro ovo vermelho? Quando a dona de casa vai lá no supermercado pra comprar, o que que ela tá levando quando ela leva o branco e quando ela leva o vermelho? Vai, a diferença é a cor da galinha, que a galinha vermelha, ela bota o ovo vermelho. E a branca bota o ovo branco. Só isso? Só. E a questão da coloração da casca é só muda pela raça da galinha, como se diz. É só pela cor da galinha mesmo, a vermelha. A parte nutricional? Não. É igual. Mesma coisa, como se diz. Não tem diferença, não. Só que o vermelho vai dar um pouquinho mais de cor do pão de queijo, no biscoito, no bom. O ovo vermelho, eles falam que puxa um pouco caipira, né? Puxa mais um ovo, puxa mais um pouquinho, né? A cor do caipira. A cor do caipira. Mas a questão de nutrição, de qualidade, é a mesma coisa. As aves vêm pra cá com que idade? Um dia. Elas nascem e um dia elas chegam pra mim. Fica aqui quanto tempo? Eu fico com ela 90 semanas. Depois disso, o que que acontece? Ela fica uma galinha mais velha, começa a diminuir a produção dela. A produção vai caindo. E com a produção caindo, ela chega num ponto que aí você tem que fazer o descarte dela. O descarte é que nós fazemos o abate pra frigorífico. Os frigoríficos que fazem o abate dela. E aí essa galinha vai pro mercado? Vai pro mercado. Quer dizer que aqui não se perde nada. Chegou, produz e depois você ainda tem esse... E vai pro descarte, frigorífico. Aqui os ovos são recolhidos duas vezes por dia. E passam por um controle de qualidade e seleção antes de irem para o mercado. Como é que você faz a medição da qualidade do seu produto? Como é que é feito isso? É, no caso aqui nós temos a classificadeira, né, que classifica o ovo, o tamanho do ovo. Pode ter um jumbo, o exo grande, o médio. E com a classificadeira nós temos a ovoscopia também, né, que faz pra ver se tem alguma trinca, alguma coisa, alguma mancha, alguma coisa. E com essa ovoscopia a gente separa, a gente separa os ovos que estão com a qualidade melhor e põe pro mercado, né. E os que estão ruim nós fazemos o descarte deles. Esse pequenininho aqui é o pequeno, aí você tem o jumbo, o jumbo é o maior. O jumbo é o maior. Esse aí é o extra, esse aí que tá tirando aí agora. Aí tem o jumbo, o extra, o grande, o médio e o pequeno, né. Classificado em quatro? Cinco. Cinco? É, tem cinco classificações. Cinco classificações. E vai de acordo com a pessoa, né. Tem gente que gosta do ovo maior, tem gente que gosta do ovo menor, né. Como se diz, é de acordo com o que o cliente quer, né. Olha só, gente, o ovo é um dos alimentos mais completos do mundo, né. Agradecer aqui o Eduardo e a família dele que receberam a gente também lá na fazenda. E você também que contribui com a gente pra fazer a nossa programação aqui do AgroRecord. Falando em programação, é hora de você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na programação de hoje da Record TV Goiás. Bom dia, Juliana Pertilli, bom dia pra você ligado aqui no AgroRecord. É domingão, né, dia de curtir a família, os amigos e também dia de curtir a melhor programação que a Record TV preparou pra você. Vamos conferir? A partir das 11 horas, o Geraldo Luiz chega ao vivo pra te emocionar e divertir com o Domingo Show. Neste domingo, 11 da manhã, é inacreditável. Domingo Show, ao vivo. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro. Quadros e convidados especiais prometem animar a sua tarde. Você conhece a verdadeira história de vida do Latino? No De Volta ao Passado, Latino revive muitas lembranças. Já dormi aqui, ó. E confessa. A Kelly foi uma das mulheres que eu mais amei na minha vida. Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo pra você. Luana Piovani bloqueou o Waze e trocou o Faro com o Paula Lavine, que virou a chata dos grupos. É, são as brigas nos aplicativos de mensagens. Nem os famosos escapam. Você gosta de polenta? Buongiorno! Nosso repórter encontrou uma gigante. Vocês vão ficar com água na boca, não vai ter jeito. O peso? 250 quilos. É neste Domingo Espetacular, depois o Faro. A gente se vê, até lá. Por ser domingão, você acha que os participantes de A Fazenda 11 dão folga? De jeito nenhum, gente. Mesmo no domingo, a turma, ó, vem que vem aprontando. A Fazenda, hoje, 11h15 da noite. Vai ser fogo no feno, na tela da Record TV. E logo em seguida, tem o Câmera Record. Os temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV te oferece. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record. É domingo, né? Então faz o seguinte, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigada, Cristal. Essa é a nossa programação feita com tanto carinho para você que acompanha a Record TV Goiás. Gente, o Ministério da Agricultura tem um departamento que faz inspeção agropecuária. E eles usam cães para farejar produtos de origem animal e vegetal que chegam pelos aeroportos do Brasil. Em um deles, trabalha o Léo. Ele é um cachorro labrador que está completando cinco anos de vida essa semana. A gente vai conhecer o Léo agora. Este aqui é o Léo. No saguão do aeroporto, quando olha as bagagens, já quer trabalhar. Na esteira, fareja tudo. Nada escapa. Ele está à procura de carnes, queijos, frutas, sementes e até muda de plantas. O Léo consegue detectar os cheiros dos produtos de origem animal e vegetal, que são proibidos de entrar no Brasil. Isso evita a entrada de doenças que afetam a agropecuária nacional, como a febre afetosa, peste suína, gripe aviária, além de outras pragas vegetais. Boa parte desses produtos vem da Europa, do Panamá e de Cuba. Geralmente, os animais são usados para achar drogas ou explosivos. O Léo consegue vistoriar, por dia, mais de 500 bagagens. E o faro dele é certeiro. O labrador consegue identificar 100% das bagagens com produtos suspeitos. Ele foi treinado para encontrar uma lista com mais de 50 itens. Quando ele aponta para a fiscalização uma bagagem suspeita, na mesma hora a mala é aberta, o produto apreendido e, em seguida, destruído. Como recompensa, Léo recebe uma bolinha de tênis. Léo começou a ser treinado aos nove meses. Ele foi escolhido, entre outros cães, por seu vigor físico e pela incansável vontade de buscar cheiros suspeitos. Léo é impecável, veste colete com a inscrição bem no peito, vigia agro e, na lateral, protegendo a agropecuária do Brasil. Léo completou cinco anos essa semana. A previsão é que ele trabalhe por mais oito ou nove anos. Depois disso, vai se aposentar e deve ser adotado pelo treinador. Olha, gente, esse cão recebeu um treinamento muito especial. Já pensou em identificar 50 itens de uma lista e até sementes? Que bacana, né? Mas os animais são maravilhosos, são inteligentes. Ainda mais esse, né? O labrador. No próximo bloco, você já viu uma espiga de milho com milho colorido. E olha, você vai ver que caju está ganhando cada vez mais no mercado. Pode ser uma boa plantar isso, hein? Eu volto já, já. Já voltamos com o AgroRecord. Agora é hora de mandar abraço para você que assiste o nosso AgroRecord. Sempre bom ter a sua participação aqui. Mari e Valdo e a Joana de Hidrolândia. Marcelo e Janaína para a filhinha Eloá. Um beijo, pessoal de Trindade. Pedro, Valentina e Ana Lúcia. São de São Luís de Montes Belos. Seu Joaquim de Jaraguá, um beijo, um cheiro para vocês. Gente, a Maria do Carmo de Palmeiras de Goiás mandou uma foto para a gente perguntando se é verdade que existe milho colorido. Olha aí a foto que ela mandou. Maria do Carmo, é o seguinte, nós pesquisamos e descobrimos que estas espigas coloridas aí são de verdade, viu? Quem inventou foi um americano chamado Carl Barnes, que batizou os grãos de glass green corn. Em português, milho gema de vidro. Ele desenvolveu as variações da planta depois de descobrir, por acaso, juntando sementes de diversos tipos de milho. Aí ele poderia chegar nessas cores aí. Mais uma reportagem de um jornal americano explicou o seguinte, apesar de bonito, ele não tem um sabor muito agradável para ser consumido cozido. O que se recomenda é comê-lo como farinha ou estourado como pipoca. Muito obrigada pela foto, viu, que você mandou para a gente, é sempre bom. E se você quiser mandar fotos para a gente, matar sua curiosidade, sugerir pautas, enviar vídeos, pode ficar à vontade. É só mandar para a gente no 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, tá? E no seu vídeo, ó. YouTube.com.br Record TV Goiás. E pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Gente, fruto típico do cerrado, o caju delicioso vem conquistando cada vez mais espaço no mercado goiano. Em Pirenópolis, 120 quilômetros de Goiânia e perto aqui, os produtores e comerciantes estão inovando para alavancar as vendas dos produtos feitos do caju. Nesta época do ano, é fácil encontrar caju em todo o canto do nosso cerrado goiano. Em natura, suco, doces, a fruta faz sucesso na culinária. Na histórica Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, gera renda para muitas famílias. Na época do caju, é uma época de estar fazendo essa colheta e pode estar vendendo e complementando a sua renda, né? Geralmente, qual é a época? Então, ela inicia, o caju, o fruto começa no final de agosto e vai até o meado de outubro, no máximo mesmo. Em algumas propriedades existem plantações, mas a maior parte do que vai para o mercado é nativo, coletado no campo. O cajueiro é essa árvore toda torta, geralmente de tamanho mais baixo. Por isso, é fácil apanhar caju no pé. O auge da produção é no tempo seco. Aqui, ó. Todo o pé. Tem o cajuzinho, ó. Esse aqui é o nativo mesmo. É isso mesmo, esse é um caju nativo. Muito bom, né? Dei sorte, tá docinho isso aqui. Pirenópolis é um dos principais destinos turísticos de Goiás. Por aqui, o caju está no cardápio de hotéis, pousadas e restaurantes. Há um bom tempo, já há muitos anos, a fazenda aqui da família do Irá, em Pirinópolis, foi transformada num local para receber turistas. Contemplação da natureza, explicação da história regional e, claro, também da culinária aqui do nosso estado de Goiás. Como aqui em Pirinópolis dá muito caju e, além disso, também outras frutas da região, ele resolveu aproveitar, beneficiar isso e transformar em produtos. A gente vê aqui tamarindo, hibisco, abacaxi e o caju. Quais são os produtos que você faz a partir do caju? Eu tenho doce de caju em calda, caju cristalizado. Eu faço uma técnica que, em vez de fazer caju cristalizado no tacho, na calda, eu faço ele, só fatio ele e coloco açúcar ou também tenho ele com sal, que é bem uma coisa regional, né? Que a gente brinca que é coisa de goiano, coloca coisas, sal nas coisas, né? Caju com sal, manga com sal, carambola com sal. Então eu criei... Isso é bem goiano mesmo. Isso é bem goiano. Eu até tenho tamarindo com sal. Todo caju usado na gastronomia do local é colhido aqui na propriedade mesmo. Ele enxergou no desenvolvimento de novos produtos um jeito de agregar valor ao fruto. Certa hora que você já não está querendo tomar suco de caju, né? E você transformar e poder brincar na diversidade que a gente pode ter, esse é a agregação de valor, né? A trabalhar que seja a polpa, que seja o suco ou que seja a castanha. É justamente isso, né? Não perder nem o berro do boi. E ele vai até ensinar a desidratar o caju. Agora a gente vai mostrar aqui uma das formas que o Ira encontrou de beneficiar esse caju in natura e transformar, né? Num produto com maior valor agregado. O que você vai fazer aqui? Então, isso aqui foi uma experiência que eu fiz ano passado, que deu super certo. E a proposta é fatiar o caju. Caso não tenha essa maquininha que eu vou trabalhar, ele pode ser manual, né? E a proposta é que você tenha um padrão. No fatiar, que você esteja com ele certinho, porque na hora que você vai tirar ele da caixa de secar fruta ou do sol, todo mundo saia junto. Então a gente pega, vai retirar a castanha do caju, né? Vamos colocar ele nessa máquina. Coloca ele deitado nessa máquina. Deitado com o principal, que essa parte aqui é uma parte um pouco mais dura do caju. Essa parte aqui é um pouco mais molenga. A gente usa a parte mais dura do caju justamente para facilitar o corte. Se eu colocar mais molenga, ele vai ficar mais, né? E aqui, sem muito. Olha só aí, ó. A gente fatia, né? Coloquei numa vasilha. Uma passada só. E aproveitar o caldo também, né? Porque aí acabamos fazendo o suco de caju. Então aqui eu tenho o caju que eu apenas vou colocar... As fatias aqui, ó. Eu vou experimentar uma para ver se está docinho. Para você colocar eles nessa tela aqui sobre a bancada para trabalhar. Qual que é o próximo passo? Bom, sem muita... Vamos trabalhar um processo sem muita frescura. Vou pegar açúcar. A gente trabalha com açúcar orgânico, né? Vou pegar açúcar com minha própria mão e vou polvilhar um pouquinho de açúcar em cima do caju. Da mesma forma que a gente colocou aqui o açúcar, aí eu vou trabalhar com a outra mão aqui, polvilhar um pouquinho de sal e fazer um caju com sal. Aí eu vou pegar isso aqui e vou colocar numa caixa de secar a fruta, onde eu vou desidratar. Onde eu vou fazer que eu retire a água dele para que eu tenha durabilidade. Pronto. O caju está seco, pronto para ser comercializado. Vamos voltar para a cidade. No centro histórico, muitas lojinhas lucram vendendo produtos derivados da fruta. O Wellington toca o comércio dos pais. Quem fabrica as receitas é a mãe dele. E a gente até brinca aqui, que minha mãe faz tudo, cachaça, licor, pimenta, né? Já meu pai já morre na fazenda, tem tudo em mãos e faz madeirada tudo aí. E os filhos já nasceram fazendo tudo também. Aí aqui, ó, ele tem o doce de caju. A gente vê que ele é bem molinho e tem os pedacinhos de cajuzinho lá dentro. Deixa eu experimentar um aqui, ó. Vou pegar uma filézinha aqui. Nossa, é bom demais. Além do doce, ele tem aqui a geleia de caju e ela é mais firme, né? Vou pegar aqui também uma colherzinha, ó, mais escura. Hum! E por último, tem a cachaça de caju. Olha aí. Vamos experimentar também, né? Um golinho. Terminar a matéria, Juliana? Vou levar uma pra você, tá bom? Ai, é engraçado que essa pinga não chegou aqui não, gente. Onde será que foi parar a minha pinga de caju? Nem o Douglas chegou aqui. Ó, um final de semana excelente pra você. Eu te espero no próximo AgroRecord. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto